Fala, meus amores! Hoje, quem vai se jogar comigo no desafio Poucas Ideias é essa gata talentosa, Marina Sena. Tá preparada? Não. Pois então prepare, porque a gente vai responder algumas perguntinhas agora. E se você preferir, por algum motivo, que a gente adoraria saber, mas se você não quiser responder, não tem problema, você vai experimentar uma das nossas delícias. Oh, meu Deus do céu. Não é bicho, não, né? Ô, gente, só não é fácil comer bicho, meu Deus do céu. Não sei, mas tem uns bichinhos que são gostosos. Ah, eu não quero comer bicho. Vambora, conversar. Se eu responder, eu não como, né? É, mas vamos ver se você não vai querer responder mesmo. Tá muito mole isso aqui. Tá no fácil ainda, né? É, tá no fácil. Vamos lá. Se você pudesse trocar de vida com uma celebridade por um dia, quem seria? Ai, com a Rosalia. O que é? Ai, porque eu acho que o show dela é muito bom. Eu gostaria de fazer o show dela por um dia. Conte uma mania estranha que você tem. Bem estranha, eu quero coisa estranha. Mania estranha que eu tenho? Não tem mania estranha, né, gente? Ela é perfeitinha. Não, eu tenho. Eu só sou esquecida, só sou ruim pra lembrar. É, eu tenho uma mania de ficar assim. Amo esquentar as mãos no sovaco. Adoro esquentar as mãos no sovaco, gente. Tem 300 figurinhas minhas que eu tô assim, olha. Amiga, tem hora que eu tô andando na rua que eu tô assim. Andando na rua desse jeito. Você é o que? Pode esquentar a mão mesmo? Eu acho que é porque nossa mão é gelada e a gente fica querendo esquentar. Ficar com a mão no peito também. Tem mania que ficar com a mão no peito. Amo ficar com a mão no peito. Eu amo. Eu adoro. Adoro. Conte como foi o maior porre da sua vida. Olha, eu não posso contar como foi, eu não posso contar o que eu fiz, porque eu não gosto nem de falar nem com meus amigos. Então aqui, ó. Nem com o povo assim. Eu posso contar por alto. Você não vai se expor com a gente? Um dia lá em Itaíbeiras, no meu aniversário de 18 anos, tipo assim, já quebrei o cabaço dos 18 anos, assim, tá? Já entrou com o pé na porta. Já entrou com o pé na porta. E eu não lembro, na realidade, de muita coisa. O que eu lembro, o que eu sei é porque me contam e eu fiquei muito doida de tequila, assim, extremamente doida de tequila. E eu dei trabalho, dei muito trabalho. As pessoas realmente cuidaram de... Você não lembra mesmo? Eu lembro de flashes, assim. Eu lembro de uma hora de eu tentando fazer xixi na rua e tinha pessoas... É o máximo que eu posso falar, gente. Teve coisa pior, tá? Poxa. Famosa, se eu não lembro, eu não fiz. Se eu não lembro, eu não fiz. Um feat dos sonhos. Cara, eu super colaboraria com a Carol G. Eu gosto muito do som dela. Tudo a ver. Tadde, gravar com ela. Bora agilizar! Ela já me segue. Vamos agilizar. Eita! Entendeu? Olha, tá vindo aí. Vem aí, Brasil. Dá vontade. Vamos descobrir agora o que a gente perdeu. Olha o que tu perdeu. Olha. Ah, é a balinha. Ah, era gostoso. Deixa eu ver. A balinha de coração. Quer aprovar, quer aprovar. Minha balinha de coração. Delícia, fala. Hum. É. Filho da mãe. Ah! Cara, não. Nível médio desbloqueado. Uma música da tesão. Beco do pistão do cabelinho. Ela saiu da favela dela Pra me dar na minha favela Mó tempão não se fala no zap E eu doidinho pra botar nela Mandei o mototáxi pra buscar você Em meia hora chega na tua direção Localização aqui no PPG Mas essa é de transar demais Eita Eita Essa é de transar, tá, galera? Mais uma que eu vou adicionar na minha playlist Uma música que você pula Sempre que aparece na sua playlist Eu quero ver aqui agora Você entregar que música que você pula É complicado falar isso Dos nossos colegas É Então lembrar mesmo Se tem alguma música que eu pulo Ai, tem várias que eu pulo Eu comeria Uma música que eu sempre pulo Putz Então vou ter que comer, né? Ai, tomara que tenha bezerro Vem Olha como ela é ruim Eu sou ruim? Ela não tá ruim Eu sou ruim É muito ruim, cara Vai, revela aí Ah, é coisa gostosa Coxinha com chocolate, gente Não tem nada a ver Por que vocês fizeram isso, gente? Isso é um crime Gente, isso é um crime Ai, gente, eu vou vomitar Eu tô arrepiada Acabaria, gente Ai, amiga, eu quero ver essa cena Ai, que mojo Ai, ela não comeu o chocolate Não, come o topo Eu quero ver o topo O topo é seu O topo não é meu Desse depô Eu não quero esse depô O topo desse depô Não comeu nada, viu, gente? Aqui, Mona, aqui, ó Não, amiga, você raspou esse chocolatinho meu Mona, eu comi o chocolate, tá ruim Horrível Um crime Crime Mas o fundinho da coxinha deve estar gostoso Você vai pagar, é dobrado Aquela que tá com fome, aproveita Aproveita pra comer A coxinha tá ótima Você dorme de camisola, pijama, lingerie ou como veio ao mundo? Eu durmo pelada Na realidade, eu passo a maior parte da minha vida pelada O tempo que eu tô em casa, eu tô pelada Aí as pessoas chegam lá em casa, eu sempre tô pelada Assim, tipo, normal Aí eu esqueço que eu tô pelada Aí a pessoa chega, tipo, meio assim Aí depois eu lembro e falo Nossa, eu tô pelada É por isso que a pessoa tá desconfortável Desculpa, mas desculpa Perdão, esqueci que eu tava pelada Mas nunca aconteceu de um vizinho Alguém ver você lá desanzando pelada, não? Pela casa? Ó, se a pessoa ver Eu espero que ela tenha noção E continue a vida dela tranquilamente, entendeu? Eu espero que ela não... Que esse não seja o foco dela Porque se eu me filmar Eu vou acabar com a vida da pessoa Viu? Não tem problema ver Mas aí segue sua vida, amor Não precisa ficar focando nisso, entendeu? Acho que vai ser difícil pra ele viver a vida depois disso Mas com certeza alguém já me viu pelada na janela do meu prédio Certeza absoluta Em todos os lugares que eu já morei Com certeza me viram pelada Só que tudo certo Gente, a pessoa tá pelada dentro da casa dela Você tem que fingir que você não viu Todo mundo tem direito de andar pelada dentro de casa, não é? Quantos procedimentos estéticos você já fez? Muitos Eu já fiz Teta Hidrolipo Eu já fiz Bumbum Eu já fiz Boca Eu já fiz Mais o quê? Ah, fiz tudo Vamos E é isso E é isso E ponto Nível difícil Desbloqueado Posso ver As últimas buscas que você fez no Google Deixa eu ver primeiro Sem apagar, hein? Tô de olho Não, não vou apagar Tô de olho O que foi? O que foi? Temos aqui Marina Senna Pesquisei eu mesmo Ego search É ego search, né? Que fala Ego search Eu também faço Como parar ligações indesejadas Aquela ligação daquele povo chato que fica te ligando De São Paulo Eu não aguento mais, gente Chega Para de me vender coisa Eu não aguento mais Fechou Boa Entregou, entregou Já fingi o orgasmo? Já Óbvio, né? Todas Já Não se enganem Não é mentira Hoje em dia eu não me fiz mais, não Antigamente a gente tinha aquela coisa da pornografia, né? Ai, tem que gemer Ah, botou, tem que estar gritando Agora não Às vezes eu fico um pouco de preguiça de gozar Porque depende também um pouco da gente demais Às vezes eu falo Ah, é Oi Soninho Tem preguiça? Às vezes eu tenho um pouco de preguiça Às vezes não Você tem preguiça pra tudo Mesmo pra isso Nossa, pois eu, tipo assim Fala pra mim fazer 50 agachamentos na academia Eu faço Fala pra mim fazer 50 agachamentos em cima de um ombro Não faço No décimo eu já paro Você tá fofo Qual o sorriso mais lindo que você já deitou? Falar nome de pessoa Não, não gostei Se você quiser falar o nome Mas eu posso falar como? Eu tenho que falar o nome? O sorriso mais lindo que você já deitou O sorriso mais lindo que eu já deitei Foi o de Yuri Rio Branco No boy Ah O de Fofinha Eu já sentei pro seu marido Só você não sabe Eu amo essa versão Essa versão é incrível Um fetiche que você já realizou Então lembrar de um legal Eu gosto de detalhes, gente Quando meus amigos chegam pra contar coisa Eu falo Cada membro é de detalhes Na praia, praia gostou Dentro do mar, mãe? Você é doida? Não arde, não? Não Vamos ver o que a gente perdeu aqui, caramba Eu tô impactada Ah, uma delícia dessa Ai, que nojo, gente Cat-chup e mostarda No suspiro Cat-chup e mostarda Deus é pai Gente, o que é isso que vocês estão arrumando nesse programa Olha isso Cheguei a arrepiar de novo Eita, como tá até arrepiada Bom, era a exposed que vocês queriam Então tá entregue Tá, meus amores Marina, muito obrigada Obrigada, meu amor Até a próxima Minha, esse programa é meio, meu, né? Assim E é isso Obrigada vocês também por estarem assistindo Um beijo grande E até quinta, né? Quinta-feira Quer dizer, quinta-feira tem televisão vivo com o Pedro Sampaio E eu vou assistir E depois ele vai estar aqui, ó Com a gente Beijo! Fui!